Isso aí, meus queridos, mais uma questãozinha bonita aqui de eletrodinâmica. Ah, pessoal, mas é de 95, daí, meu querido. Na física nada se cria a psicopia. No circuito representado no esquema a seguir, todos os resistores têm resistência igual a 10 ohms. Então, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R4, que é 10 ohms. Sendo a corrente elétrica em R2 igual a 2 amperes, vou chamar de I2 a corrente no R2, 2 amperes. A corrente elétrica em R4 e a diferença de potencial nos terminais de R1 vale, ele quer saber o I4 e o V1, ou U1, a gente chama de U aqui, né? U1. Coisa linda, obrigado. Sempre bacana aquela dica de redesenhar o circuito quando ele não estiver interessantemente representado. Se a representação do circuito te confunde, redesenhe ele, cara. Isso, às vezes, é a diferença, para tu perceber que tu já fez essa questão, que tu já sabia ela. Então, assim, eu vou sair do polo positivo aqui, e aí vai ter uma bifurcação, uma delas vai para o resistor R1 e já vai para o ponto final do circuito. A outra bifurcação vai se separar em dois resistores, que estão em paralelo, que vão se unir, vão passar por um outro resistor, e aí sim vai chegar lá no polo positivo ou negativo, tanto faz. Ele falou que é tudo 10 ohms, né? Vou trocar aqui então, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Quem é o R2? O R2 é esse cara aqui, né? Se nesse cara aqui está passando 2 ohms, 2 ohms, por debaixo tem que passar 2 ohms também, porque eles são idênticos. Então, aqui vai ter que passar 4 amperes, que é o resistor 4, é aquela parte que tu matou que foi perfeita, 4 amperes. Usamos as leis dos nós, se nós formos pensar, né? Só que agora, tu vê, ó, eu vou ter que dar uma enxugada nesse meu circuito para poder matar a questão. Tem lá em cima um resistor de 10 ohms, só que aqui embaixo tem 10 com 10 que dá 5, mais 10, né? Certo? Quer dizer que no resistor de baixo, que eu tenho 15 ohms, está passando 4 amperes, né? Nesse resistor equivalente, né? Está passando 4 amperes, então eu sei qual é a tensão que é aplicada nele, né? Uri, U é igual a 15 vezes 4, U é igual a 60. E como ele está em paralelo com o cara de cima, eu sei que esse cara de cima, que é o N1, está recebendo os mesmos 60. Então, descobri quem é o V1. 60 ohms, olha quem é o Alzheimer, 60 volts. Show de bola! Redesenhar é o bicho, né, cara? Tu redesenha o circuito, deixa de ser difícil, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Redesenhar o circuito quando a encrenca bater na eletrodinâmica. Show de bola! Até lá!